E aí? Bom dia. Bom dia. Começou tarde aqui hoje. Perdeu uma hora. Vocês perderam uma hora? Levantamos quase nove horas. Quase nove? Nessa! Nove horas, Negão. E os seis? Chegando agora, por quê? Porque eu tava vendo os exames da Bela que ela vai fazer amanhã. Amanhã aonde? Vai em Guariba? Não, aqui mesmo. Zan Zan? É Gui? É. Vocês já tomaram café? Já. Já tomou? Já tomou. Acabou tudo café já? Ó, que disposição, tá vendo? Sessenta anos aí aqui, parece um menino. Cê tá. Olha aí, a mãe vai dar pra Rebeca, né filho? Magrinho cê tá. Graças a Deus, teve bastante venda lá, graças a Deus. E ela vai lá ajudar. Vamos preparar o almoço pra elas então? Vamos, mãe. Vamos preparar. E você, cê e eu? Vamos. Beleza. E o dente melhorou? Melhorou? Meu dente, é a língua. Mas melhorou? É a língua que... Ó, graças a Deus, parece que hoje amenizou mais. É? É. Tomou os remédios certinho? Meu dente, aqui no pé da língua, aqui no pé da língua tá roxo. Tomou os remédios? Não, não tá tomando remédio pra língua, tomou os remédios pro dente. É, mas é a dor, né pai? Mas já amanheceu sem dor, graças a Deus, e eu acredito que agora vai... Ó, chape nele. Haha.